Excessivas contra o uso de joias, vaidade, televisão, etc. Os servos de Deus têm que apresentar doutrina à irmandade. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Eu trouxe esse tópico de ensinamento para todos vocês e eu gostaria de fazer uma análise. Essa análise que eu vou fazer desse tópico de ensinamento, baseado em três posições. Primeiro, segundo a lei, a lei constitucional do nosso país e as leis vigentes. Segundo, com base na psicologia. E terceiro, com base bíblica. Nós vamos analisar esse tópico de ensinamentos. Vamos ouvir aqui o ancião falando. Pregações excessivas contra o uso de joias, vaidade, televisão, etc. Os servos de Deus têm que apresentar doutrina à irmandade. Pregar contra a televisão, vaidade, joias. Aqui no início desse tópico ele fala que para pregar sobre vaidade, televisão, enfim, tem que se pregar somente quando Deus ordenar. Quando Deus falar ali no coração do servo, ali ele abre a boca e ele exorta, ele prega. Vamos ouvir aqui. Ele não manda repetir todas as noites de culto a mesma coisa. Sua palavra, quando ele a pronuncia, produz efeito no coração da irmandade. Muitos servos não entendem isso e julgam que é pelo muito falar que obterão resultados. E com isso enfadão e entristecem a irmandade batendo sempre contra tais coisas. Temos que lembrar também que a irmandade nova, se insistirmos em falar de nossa própria vontade, arriscaremos a por tropeço diante dos novos. E aí ele fala sobre a questão de você ficar batendo sempre na mesma tecla. Isso pode criar um enfado na irmandade, principalmente nos mais novos. Veja que naquela época ele já estava com preocupação em cima dos mais novos para que eles não pudessem ver com maus olhos e sair da congregação. Automaticamente eles perderiam até nas coletas. Vamos continuar aqui ouvindo as falas do ancião. Temos que Deus opere. Ele sabe quando é o momento certo de falar e ele limpar os corações. Para que não sejamos marcados pela irmandade como o irmão que só prega contra isto ou aquilo. Então aqui eles mostravam já uma preocupação e o interesse de não ficarem marcados pela irmandade como irmãos que ficam pregando sempre as mesmas coisas ali. Então para vocês verem que não tem nada de Espírito Santo que tem ali. Sim, é uma doutrinação por parte dos anciães porque eles têm uma preocupação de não perderem a rédea, porém não perder também a coleta. E não perder também o bom nome da congregação cristã no Brasil. Vamos continuar ouvindo aqui as falas do ancião. A impressão de que não temos outra coisa a apresentar ao povo. Quem exortar palavra deve fazê-lo com gravidade, com palavras cuidadosos. Que ninguém empregue termos que despertem malícia. Que ninguém empregue termos que conotem, que despertem a malícia no povo. Vamos continuar. O trupo deve também ser observado por parte de quem presai reuniões para a mocidade. Temos que santificar a Cristo em nosso coração. E ele se incumbirá de limpar seu povo de modas, perucas, vaidade, etc. E o ancião fala no início, melhor, no final, Deus vai se colocar ali para poder limpar aquelas pessoas das vaidades e das perucas. Ele coloca até essa questão da peruca ali. Então, vamos continuar aqui fazendo primeiramente a nossa análise com base na lei. Então, analisando esse conteúdo apresentado à luz das leis atuais do Brasil, encontramos alguns pontos que merecem crítica. Primeiro, a liberdade religiosa. A Constituição brasileira assegura a liberdade de crença e culto. Garantindo que cada indivíduo tenha o direito de praticar sua religião sem sofrer discriminação. No entanto, o texto sugere, que é o áudio aí, sugere uma imposição de doutrina aos seguidores. O que poderia ser considerado, supostamente, uma violação desse princípio. É importante respeitar a diversidade religiosa e permitir que cada pessoa faça a sua própria escolha religiosa. Nós temos o segundo item aqui, que é o direito à privacidade e à intimidade. A lei brasileira protege o direito à privacidade e à intimidade dos indivíduos. O que inclui o uso de joias, a vaidade e o consumo de televisão. O áudio, ele sugere uma crítica excessiva e generalizada a essas práticas. O que poderia, supostamente, ser considerado como a violação desse direito. Cada pessoa tem o direito de decidir sobre o seu estilo de vida e as suas escolhas pessoais. Desde que não infringam a lei. Terceiro ponto, debaixo da lei. Discriminação e incitação ao ódio. O discurso apresentado no áudio, supostamente, pode ser considerado discriminatório e incitar o ódio contra pessoas que possuem ou praticam determinados hábitos, como o uso de joias, a vaidade ou assistir televisão. A legislação brasileira proíbe a incitação de ódio e a discriminação, assegurando a igualdade e a dignidade de todos. É importante promover o respeito mútuo e a convivência pacífica, evitando a disseminação de preconceito ou estigmação. Então é fundamental lembrar que essas são as considerações com base nas leis atuais do Brasil e a interpretação e a aplicação das leis podem variar dependendo do contexto e das circunstâncias específicas. Sempre é recomendado consultar os profissionais. Tem o doutor Ricardo Adan também, que conhece muito sobre a lei. Agora nós vamos falar sobre a psicologia. Nesse áudio aqui que eu trouxe desse ancião, do tópico de ensinamento, nós agora vamos falar embasado na psicologia. O que isso pode causar na mente das pessoas que ouvem esse conteúdo? Analisando o conteúdo apresentado no áudio à luz da psicologia e possíveis transtornos que tal conteúdo pode causar, encontramos algumas críticas pertinentes. Por exemplo, o transtorno de ansiedade obsessivo compulsivo. As pregações excessivas contra o uso de joias, televisão, entre outros aspectos, podem contribuir para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade obsessivo compulsivo. Ao enfatizar repetidamente restrições e proibições relacionadas a essas questões, as pessoas podem experimentar um aumento na sua ansiedade, preocupação excessiva e comportamento compulsivo para evitar pecar ou desobedecer as prescrições religiosas. Isso pode levar a uma redução de qualidade de vida e dificuldade da saúde mental. Vejam quantos transtornos que um tópico de ensinamento causou, supostamente causou na vida das pessoas. Preocupação excessiva de não pecar, de não transgredir a lei na congregação cristã no Brasil. Transtornos alimentares e de imagem corporal. O discurso de condenação da vaidade pode afetar negativamente a percepção do corpo e a imagem corporal das pessoas. A imposição de padrões rígidos de aparência física associadas à crença religiosa pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos alimentares, como anorexia, bulimia ou transtorno de compulsão alimentar periódica. Isso ocorre quando indivíduos internalizam esses ideais irreais de beleza e fazem esforços excessivos para alcançá-los, prejudicando a saúde física e a saúde mental. Para você ver um tópico de ensinamento desse, falado por um ancião, restringindo algo que você tem no seu privado, isso pode causar um transtorno psicológico em você. E você tem o poder de decisão. Vamos continuar aqui com mais transtornos. O terceiro transtorno que isso pode causar na sua mente. Transtorno de identidade e autoaceitação. O conteúdo menciona a preocupação com a influência negativa das modas e o apelo para limpar o povo de certos comportamentos e características. Essa ênfase na conformidade com padrões rígidos pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos de identidade e dificuldades de autoaceitação. Pessoas que não se encaixam nesses padrões podem experimentar uma sensação de inadequação, baixa autoestima e até mesmo desenvolver transtornos relacionados à identidade e à imagem pessoal. Vejam, você deve ter conhecido muitas pessoas que desenvolveram tais tipos de transtornos, inclusive na sua família, por ter tido restrições de não poder usar uma joia, fazer uma pintura no cabelo, não passar uma base e um esmalte na unha, não poder a mulher usar uma calça, a mulher não poder usar uma maquiagem, vocês não poderem ir nos locais onde vocês querem, não ter uma televisão em casa, é obrigatório somente ouvir hinos da congregação. Então, está aqui. É por isso que você vê tantos supostos obesos da congregação, pessoas com problemas de depressão, problemas do coração. Então, está aí mais ou menos o que eu posso colocar. E é importante lembrar que a análise psicológica aqui apresentada é uma especulação geral como base no conteúdo fornecido e não deve ser usada como diagnóstico individual. Para uma avaliação precisa e aprofundada, é recomendável buscar a orientação de profissionais da área. Inclusive, eu trouxe aqui psicólogos para falar sobre esses temas um tempo atrás. Agora, nós vamos falar com base bíblica, analisando o conteúdo do áudio do ancião apresentado à luz dos ensinamentos de Jesus e do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Podemos fazer algumas críticas no áudio desse ancião. Primeiro, o foco desequilibrado nas questões externas. O conteúdo parece enfatizar de forma excessiva a condenação de uso de joias, vaidade e televisão, entre outros aspectos. Embora seja válido promover uma vida de retidão e simplicidade, Jesus e Paulo também destacaram a importância de cultivar uma fé interior, baseada no amor, na compaixão e na transformação do coração. Jesus ensinou que o verdadeiro reino de Deus está dentro de nós em Lucas 17, 21. E Paulo enfatizou a importância do fruto do Espírito, como amor, alegria, a paz, a bondade, a paciência. Gálatas 5, 22, 23. Portanto, é necessário equilibrar o ensino sobre questões externas com o desenvolvimento de uma vida espiritual interior. Evitar o legalismo e o julgamento excessivo. Jesus e Paulo enfatizaram a importância de evitar o legalismo, sim, e o julgamento excessivo. Inclusive, Romanos 2, 1 diz sobre julgamento. Jesus alertou contra a hipocrisia e condenou os fariseus por sua atitude de impor regras externas, enquanto negligenciavam os aspectos mais importantes da justiça, da misericórdia e da fé. Mateus 23, 23 a 24. Paulo também ensinou que não devemos julgar os outros por questões secundárias, mas sim nos concentrar em amar e edificar uns aos outros. Romanos 14, 1 ao 4, até o 13 também. Portanto, é importante lembrar que cada indivíduo está em um estágio diferente da sua jornada espiritual, e que o amor e a compreensão devem prevalecer em vez do julgamento. Então, buscar uma fé concentrada em Cristo, o conteúdo menciona a importância de santificar a Cristo e o coração. Seguindo essa linha de pensamento, é essencial lembrar que o foco principal deve ser Cristo e a mensagem do Evangelho. Jesus ensinou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 ao 39. Paulo também enfatizou a centralidade de Cristo e a salvação pela graça através da fé de Cristo. Efésios 2, 8 e 9. Portanto, a pregação e a exortação devem estar fundamentadas no amor, na misericórdia e na graça de Deus. buscando levar as pessoas a um relacionamento mais profundo com Cristo e uma vida transformada pelo seu amor. É importante lembrar que a interpretação das escrituras e a aplicação dos ensinamentos bíblicos podem variar entre os diferentes grupos indivíduos. Essas críticas são a interpretação geral dos ensinamentos de Jesus e do apóstolo Paulo e não devem ser consideradas como uma análise abrangente de todos os aspectos envolvidos. Então, essa daqui foi uma pequena análise que eu fiz do tópico de ensinamento com base nas leis, na psicologia e com base também nas escrituras. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo.